Olá, hoje eu estou aqui em São Bernardo do Campo para mostrar para vocês esta casa que está no site do Quinto Andar. Aqui é o portão de entrada, embaixo é a garagem com vaga para um carro, a sala, este é o primeiro quarto, os cômodos são bem espaçosos, os quartos e a sala com piso em madeira, o segundo quarto, aqui entre os quartos vamos conhecer o banheiro, esta é a cozinha, a casa bem arejada, aqui atrás um quintal, na área coberta fica ali o tanque, um jardim lá em cima e um corredor lateral que dá acesso à frente da casa. Espero que tenham gostado, se quiserem visitar o agendamento online, diretamente no site do Quinto Andar. Muito obrigada! Obrigada!